Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um negócio muito diferente aqui no Minecraft Que é o que, meus amores? É mostrar uma textura em 3D, velho Eu achei isso daí sensacional Eu não costumo muito, tipo, trazer esses negócios pra vocês Mas eu achei muito incrível, mano, sério Eu acho muito da hora, tipo assim, filme 3D Coisas 3D, porque eu acho que tem a ver com tecnologia, sabe, esses negócios Então eu acho muito da hora, entendeu? Bom, se você também curte, galera, e quer que eu traga mais vezes esses negócinhos Por favor, já deixa aquele like por aí embaixo que é muito importante, beleza? Bom, pra começar aqui, tamo vendo uma banana na árvore, tá ligado? Uma banana, velho, uma banana Tem uma banana, tá ligado? Olha o que, mano, uma banana, tá ligado? Meu pai amado Tem umas bananas penduradas Caraca, meu, vamos descer aqui Olha o bolo, olha o bolo Olha o bolo com uma cereja em cima Mano do céu, que louco, velho Que louco, olha o bolo Olha o... Nossa, mano Que massa que fui eu fazer um poste, velho Olha isso Que da hora, velho, que da hora Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma escada Olha a escada, meu Olha a portinha, que bonitinha, mano A cerca e tal Nossa, pra fazer a mesinha Mano, que coisa linda Olha o vazinho, velho Olha o vazinho, galera Que bonitinho o vazinho Caraca, mano O vazinho ficou muito bonitinho, mano Caraca Olha o bloco de comando, como que fica, galera Olha isso daqui Sabe aquele brinquedo de... Mano, você tem que... E no qual... Ai, velho, eu esqueci como que... Tipo, ele tem um monte de fio interligado assim, tá ligado? Dentro do brinquedo Aí você tem que passar uma peça pra outra, tá ligado? Parece isso, o bloco de comando, né? Que legal, né, velho? A headstone é diferente também Que que é isso daqui? Que que é isso daqui? Ele tem frame Não sei o que é isso Tá, beleza Bom, deixa eu ver aqui as espa... Nossa Olha esse arco, galera Olha esse arco aqui, galerinha Olha isso Olha esse arco, mano Que coisa linda que fica, mano Nossa Olha a vaquinha, ó Olha a vaquinha tomando as coisas... Ixi, já era Ixi, já era Beleza Vamos ver aqui A coisa... Nossa Daqui é a Iron Sword Vamos ver... Nossa Nossa Nem tô com o negócio Olha isso daqui Nossa senhora Imagina eu matando alguém com isso daqui, fi Cê é louco, cachoeira Tá tipo, aqui pra dentro Vamos ver o Wooden Sword É um taco de beisebol? Eu sempre quis ter um taco de beisebol Nossa Eu sempre quis ter um taco de beisebol Só que eu nunca tive Tá, vamos ver aqui Nossa O bagulho é bruto Na Iron Sword, hein O bagulho é louco mesmo, tio O bagulho é doido mesmo, tio Beleza Vamos ver a de ouro agora Ó, de ouro, mano Ó, ostentação Pá Ó Pega na minha espada, vai Ô, meu Deus Olha os livros Olha esse livro, mano Pelo amor de misericórdia, mano Tá, vamos Nossa, olha o balde Olha o balde, cara Olha o balde Olha o balde Olha esse balde, cara Que coisa linda Olha esse balde, filho Olha esse balde, filho Olha isso, velho Nossa, mano Muito da hora, juro Muito da hora Olha os ovinhos, mano Tipo, tudo 3Dzinha Que dá Nossa, que louco Sério, mano Que louco, mano Nossa Vamos ver Olha a TNT Olha a TNT, cara Que coisa linda Parece um monte de coisa Dentro dela Vamos ver a explosão Olha isso Mano, eu tô apaixonado Juro Eu tô apaixonado Por essa textura Juro, velho Eu estou apaixonado Olha a cerca Olha a cerca Como que fica Mano 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 Olha as portas Olha essa porta, velho Nossa Não, só para, velho Olha isso, mano Olha isso Para, para Não tem como Não tem como Que coisa linda, velho Sério Que coisa linda, mano Ó, só de que Mano Eu quero, velho Eu quero Ó, o baú é normal Mas olha a de que box, mano Parece que eles tocam as discos antigos mesmo Tá ligado? Que tocam em discoteca E tal Tudo mais Olha a craft Nossa, mano Olha essa Nossa Tem os materiais do lado, galera Olha isso Um serrote Um martelo O que é isso daqui? Eu não consigo ver Eu não sei o que é isso Um serrote Um serrote Mano Olha a farda Olha, galera Embaixo tem uns carvões Mano Que Foda 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 Vamos ver a mesa de encantamento Nossa Olha isso, mano Nossa Olha a bigorna, mano 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 Tem um bueiro Ah, mano Eu vou parar, galera Eu vou parar Não tem como não, velho Na moral, velho Quem inventou essa textura O cara é o gênio Juro, mano O cara é um gênio, mano Não tem como não, velho Olha as picaretas, tio Olha as picaretas Olha as varas de pescar Nossa Olha, pá Eu vou olhar, pá Nossa Essa daqui não mudou, né O ouro e a coisa não mudou A pedra mudou Hum, entendi Tá Vamos ver a picareta Olha isso, velho Olha essa picareta, moleque Olha essa picareta, moleque Ela é zica, tio Meu Deus Olha essa vara de pescar, mano Olha essa vara de pescar, mano Tem até a rabiola, velho Meu Deus É rabiola O que eu falo? Não sei Mas, meu Deus Olha a palma, mano Na moralzinha, galera Quem fez essa textura aqui, fi O cara é o gênio da textura Sério O cara manda demais 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 Meu Deus do céu Olha esse tanto de livro Vamos ver o que mais muda Vamos ver O cacto A burra Mano, o cara manda muito Meu Deus do céu Tá ligado? Mano do céu Como que o cara consegue Fazer um bagulho desse Olha a perla do Enderman, mano Que coisa maravilhosa, tio Olha a perla do Enderman Que coisa maravilhosa, mano Meu Deus Olha a abóbora, mano Olha a estante de livro Cheio de livro, mano Meu Deus do céu Sério Não dá Não dá, galera Sério Não dá Não dá Não dá O cara é um puta de um gênio Para Bom, galera Essa aí é a textura Eu espero que vocês tenham gostado Vai estar assistindo Pra vocês baixarem a textura, beleza? Porque, mano Na minha opinião Tá muito da hora a textura Sério Tá muito boa Então Eu espero que vocês curtam aí E baixem, ok? Então Eu vou deixar a descrição Pra vocês baixarem e jogarem Bom Uma coisa que eu não recomendo, galera É que quem tem um computador Um pouquinho ruim Tipo assim O meu ele é bom Só ele só precisa formatar Porque faz mais de um ano Que eu não formato o meu computador Ele é bom Ele tem umas 700 e pouco 790, eu acho Não sei É boa a placa de vídeo De 6GB e tal Mas ele tá bem ruim já Porque faz muito tempo Que eu não formato E eu não desligo ele Tipo Eu preciso ter mais de 3 meses Sem eu desligar Pra vocês terem uma noção, galera Então É complicado Tá ligado? Bom Então eu espero que vocês curtam aí E baixem Então O que eu tô falando Quem tem um computador piorzinho aí Não baixe Porque ela dá uma lagadinha Ok? Mas eu espero que a gente tenha um computador melhorzinho aí Jogue aí E se divirta Ok? Bom Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aqui o like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você gostou do canal Por favor Se inscreve Clicando aí embaixo No botão de se inscrever Ou você clica aqui na tela Lugar Clica aqui Inscreva-se no canal Beleza? E é isso aí, galerinha Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Então é isso aí Tamo junto Um beijo Um abraço E fui Um abraço